Existe um rio que nasce da cruz Onde a lança transpassou o meu amado Existe um rio que nasce da cruz Onde o preço de minha alma lhe foi pago Lava-me, restaura-me Eu quero mergulhar em tuas águas Cura-me, transforma-me Fortalece o meu ser Em tus rios eu quero beber Boa noite a todos É com muita alegria que nós estamos aqui hoje Nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro Para juntos rezar o nosso Santo Terço Mariano Neste mês de janeiro com o Beato Carlo Acutis Rezando pelos nossos filhos e pelos jovens Hoje esse terço não está sendo ao vivo Ele está aqui gravado Eu já deixei ele gravado Porque hoje começa a semana de férias da minha família Então para que nós estivéssemos todos juntos E tivéssemos este momento juntos De família, de lazer, de férias, de convivência Então nós teremos aí esta semana O Terço gravado e não ao vivo Então não dá para você colocar as intenções no chat Porque quando ele é gravado O chat não abre Então você coloca as intenções nos comentários Para que a gente possa estar rezando juntos Uns vão lendo os comentários dos outros E nós estaremos aqui E não deixaremos de rezar Durante esta semana Porque quando eu soube que estaríamos viajando uma semana Eu fiquei assim pensando Eu não gostaria de quebrar a nossa oração De deixar uma semana sem o Terço Por isso a alternativa que encontramos Foi deixá-lo aqui gravado para você Rezar este Terço hoje Com você, com a sua família Com a nossa família de oração aqui Todos reunidos E reze também por mim Pela minha família Esta semana Para que nós tenhamos uma boa viagem de férias E continuamos aqui Unidos e perseverantes na oração Então Deixe aqui no comentário deste vídeo A sua intenção de oração E com certeza Eu estarei também unida com vocês Nesta semana E todos os dias desta semana Rezando este Terço Nós estaremos conectados pela oração Iniciemos este Santo Terço Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Logo no início deste Terço Nós Pedimos a presença do Divino Espírito Santo Conosco aqui Para que Ele nos acompanhe Nos ilumine E que esteja sempre Enchendo o nosso coração Com o fogo do amor De Deus Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruístes Os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor Amém Vamos convidar o nosso anjo da guarda Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe E me ilumine Amém Também convidamos São Miguel Arcanjo Para estar conosco Nesta oração São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Rezemos o Cântico de Maria Agradecendo ao Senhor Por todas as maravilhas Que Ele tem realizado Em nossas vidas O Poderoso fez em mim Maravilhas E santo é o Seu nome A minha alma Engrandece o Senhor Exulta o meu Espírito Em Deus Meu Salvador Porque olhou para a humildade De sua serva Doravante As gerações Hão de proclamar-me Bem-aventurada Porque o Poderoso Fez em mim Maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor para sempre Se estende Sobre aqueles Que o temem Demonstrando o poder De seu braço Disperso soberbos Derruba os poderosos De seus tronos E eleva os humildes Sacia de bens Os famintos Despede os ricos Sem nada Acolhe a Israel Seu servidor Fiel ao seu amor E a promessa Que fez a nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Glória ao Pai Ao Filho E ao Santo Espírito Desde agora E para sempre Pelos séculos Amém O Poderoso Fez em mim Maravilhas E Santo é o Seu nome Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Amém Glória ao Pai Nos livrai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisaram Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Jesus Gostaria De estar oferecendo Esta oração As almas Já falecidas Da tua família Dos teus amigos Eu coloco aqui Com muito carinho A alma do meu Paizinho Arlindo de Oliveira Também coloco A alma dos meus Tios já falecidos Dos meus primos Dos meus avós E bisavós E eu convido você Para a gente começar Hoje Este terço Rezando juntos A oração Da alma de Maria Deixa eu pegar ela aqui Para que a gente possa Estar rezando juntos Esta oração Maravilhosa Alma de Maria Santificai-me Coração de Maria Inflamai-me Mãos de Maria Amparai-me Olhos imaculados De Maria Olhai-me Lábios de Maria Falai-me Dores de Maria Fortalecei-me Ó doce Maria Atendei-me No coração De Jesus Escondi-me Não permitais Que de vós Eu me afaste Dos meus inimigos Defendei-me Na hora Da minha morte Chamai-me E levai-me Para o meu querido Jesus Para convosco O amar e louvar Por todos os séculos Dos séculos Amém Primeiro mistério Nós contemplamos O anúncio do anjo A Maria O anjo anunciando a Maria Que ela seria a mãe De Jesus Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Beato Carlo Coutes Rogai por nós Santa Rita Dos impossíveis Rogai por nós Jesus Manso e humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Nós vamos Para o segundo Mistério E neste segundo Mistério Eu peço a você Que coloque aqui No comentário Deste vídeo As pessoas Doentinhas Da tua família Dos teus amigos Nós vamos rezar Por todos os que Necessitam da graça Da cura Tanto a cura física Quanto a cura Espiritual E emocional E eu convido você A rezar comigo A alma de Cristo Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inebriai-me Água do lado De Cristo Lavai-me Paixão de Cristo Confortai-me Ó bom Jesus Ouvime Dentro das vossas Chagas Escondem-me Não permitais Que eu me separe De vós Do inimigo maligno Defendei-me Na hora da minha morte Chamai-me Mandai-me Ir para vós Para que vos louve Com os vossos santos Pelos séculos Dos séculos Amém No segundo Mistério Gozoso Nós contemplamos A visitação de Maria A sua prima Isabel Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora Convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós São João Batista Rogai por nós Jesus Manso E humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Nós vamos para o terceiro mistério E neste terceiro mistério Nós vamos oferecer Os nossos filhos Para Jesus Maria E José Você que é mãe Você que é pai Nós estamos aqui No janeiro Com o Beato Com o Beato Carlo Acutis Um jovem De apenas 16 anos Que se Deus quiser Logo Se tornará um santo Já é Beato Falta só o processo De canonização Para que ele se torne um santo E nós precisamos Rezar pelos nossos jovens Pelos nossos filhos Para que sejam santos também São João Paulo II Nos dizia Jovens Não tenham medo De ser de santos Nossa missão De mães e pais É rezar Pelos nossos filhos Então eu peço A você Que coloque Nos comentários Deste vídeo O nome Dos teus filhos E nós vamos Oferecê-los Os nossos filhos Os nossos jovens Junto Pedindo a intercessão Do Beato Carlo Acutis De Jesus e Maria Para que eles Sejam consagrados Ao Senhor E eu coloco aqui Com muito carinho A minha filha Ágata O meu filho Leão O Francisco Namorado da minha filha Que é como um filho Para mim Todos os meus afiliados Os meus sobrinhos E os jovens Do Jussave Coloque os seus filhos E eu convido você Neste momento A se consagrar A Nossa Senhora Como nós fazemos Aqui no terceiro mistério Entregando a Maria Toda a nossa vida Tudo o que somos E temos As nossas dificuldades As nossas lutas As nossas vitórias Entreguemos Tudo isso a ela Com muito carinho Com muita fé E devoção Ó minha Senhora E também minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a vós E em prova De minha devoção Para convosco Eu vos consagro Neste dia Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração E inteiramente Todo o meu ser Sem dizer Que eu quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha Mãezinha Eu quero te ver Lá no céu E neste terceiro mistério Nós contemplamos O nascimento humilde De Jesus Em Belém Na manjedoura Pai nosso que estáis no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós vamos agora para o quarto mistério e neste quarto mistério eu peço a você que coloque aqui no chat, aliás no chat não, aqui nos comentários deste vídeo, a cidade de onde você está rezando este terço. Nós vamos consagrar as nossas cidades, o nosso estado, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos vizinhos, as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, na nossa igreja, né? Também pedimos pelo Brasil. Este canal reza todos os dias pelo Brasil. E nós pedimos misericórdia, Senhor, do nosso povo brasileiro, tão sofrido, tão difícil, que o Senhor possa olhar por cada um de nós, pelo nosso país, pelos governantes, por esta nação, Senhor. E nós vamos juntos rezar o salmo 91, pedindo a intercessão e a proteção do Altíssimo. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caio mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, porém verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra, sobre serpente e víbora. Andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tripulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. No quarto mistério, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Rita dos Impossíveis, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Beato Carlo Coutes, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E nós vamos agora para o quinto mistério. E no quinto mistério, como nós fazemos aqui todos os dias, nós vamos oferecer a nossa família para Jesus, Maria e José. Nós vamos pedir que o Senhor abençoe a nossa família, aqueles que nós mais amamos, os nossos tesouros preciosos. Consagre aqui, neste momento, a tua família. Se quiser, coloque a sua família aqui nos comentários deste vídeo. Vamos oferecer ao Senhor o presente mais precioso que Ele nos ofereceu, que é a nossa família. Eu sei que tem famílias com problemas, todos temos, né? Ninguém é perfeito, a nossa família, ela passa por altos e baixos, né? Mas o mais importante é que nós estejamos unidos e em oração. E se você me dissesse assim, ah, mas Patrícia, minha família não reza comigo. Reze você por ela. Seja você o intercessor, a intercessora da tua família. E ofereça a tua família agora para Jesus, Maria e José. Eu ofereço com muito carinho meu esposo, Júlio, os meus filhos, Ágata, Leão, Francisco. Ofereço também a alma do meu paizinho, a minha mãezinha, o meu irmão, os meus cunhados e cunhadas, sobrinhos, afiliados, os meus sogros, meu sogro e a minha sogra, os jovens do Jussave. E ofereço a você, que faz parte da minha família de oração, da minha família espiritual de oração. E vamos juntos oferecer para a nossa querida e sagrada família. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor, que tudo pode mudar, pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a santa família de Nazaré A tua também será, se tiveres fé Jesus, Maria, José, minha família vossa é Jesus, Maria, José, minha família vossa é Abençoai a minha casa, cuidei bem dela pra mim Vou amar minha família até o fim E no quinto mistério nós contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós São José, rogai por nós São Patrício, rogai por nós Beato Carlo Acotes, rogai por nós Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Agradecimento Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos suplicar Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa salve A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando neste vale de lágrimas E é, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oração de São Bento A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Teus próprios venenos E nós vamos encerrar com a oração do Beato Carlo Acutis Pelos nossos filhos Pelos nossos jovens, né? Vamos pedir que o Beato Carlo Acutis Interceda pelos nossos filhos E pelos nossos jovens Pensa agora no teu filho, na tua filha Nos teus afiliados, nos teus sobrinhos Traz eles pra esse momento de oração agora Ó Deus nosso Pai Obrigado por nos ter dado a Carlo Modelo de vida para os jovens E mensagem de amor para todos Tu o fizeste se apaixonar Pelo teu filho Jesus Fazendo da Eucaristia Sua estrada para o céu Tu deste Maria como uma mãe Muito amada E tu fizeste com que o Rosário Se tornasse uma expressão de sua ternura Acolhei sua oração por nós Olhai sobretudo para os pobres A quem ele amou e ajudou Também a mim Concedei através de sua intercessão A graça de que preciso Faço seu pedido ao Beato Carlo Acutis E fazer com que a nossa alegria seja completa Conduzindo Carlo entre os santos de sua igreja Para que seu sorriso continue brilhando para nós Para a glória do seu nome Amém Beato Carlo Acutis Rogai por nós E nós encerramos em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos pedir a benção para a nossa mãezinha Para terminar este momento de oração Amém Dá-nos a benção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Muito obrigada a você Que veio aqui rezar este terço conosco hoje Mesmo ele sendo gravado Ele está aqui Para que nós não paremos as nossas orações Não interrompamos a nossa corrente de oração Então que nós possamos continuar perseverantes Nesta oração durante esta semana Eu tirei férias Eu estou de férias Mas Deus não descansa Deus não tira férias de nós E nem o inimigo Por isso que é importante Que nós não deixemos de rezar A oração não pode tirar férias Muito obrigada a você Um bom final de noite para você E a gente se encontra aqui Neste canal amanhã Se Deus quiser Salve Maria E valeu São José E valeu São José E valeu São José